Oi, gente, tudo bom? Começando mais um vlog pra vocês e eu tô dando uma saída aqui rapidinho, tô esperando o meu Uber chegar, né, porque eu vou entregar um documento ali e depois eu vou eu vou na casa de a tia de uma colega minha buscar um livro, né, que eu pedi uma amiga minha pra comprar e ela acabou me dando um livro de presente, ela comprou pra mim de presente, né, então eu vou lá buscar rapidinho, depois vou entregar o documento, vou entregar, vou voltar na volta, na volta, pegar o livro, vou entregar uma bolsa pra Daiane na casa dela e é isso, gente, olha, vocês podem ver que aqui a gente tem um novo cenário, são oito e pouca da manhã, nove, sei lá, 10h42. Eu acordei cedinho, gente, gravei um vídeo, já editei o vídeo, já botei ele pra subir no canal, ó, eu gravei o tal com essa blusa aqui mesmo, agora eu só tô de calça jeans e vou botar uma rasteirinha no pé. E agora, voltando ao assunto, ai meu Deus, olha, gravei o vídeo e vocês vão ver esse novo cenário aqui no fundo dos meus vídeos, né, eu esqueci de gravar pra vocês como eu fiz e tudo mais, mas eu fiz uns takezinhos, mas não acabei não postando, eu vou deixar a seguir pra vocês poderem ver como foi a ideia disso aqui, por que que eu quis mudar. Vídeo de uma menina falando sobre como fazer a parede de cimento queimado com massa, né, aquela massa de... da parede e xadrez preto, uma bucha e água. Aí eu falei, ai pai, olha isso aqui, é muito simples. Aí a gente tá tentando, na verdade eu pedi ele pra tentar lá na parede lá dos meninos, né, pra eu botar de cenário. E aí ele tá lá fazendo, vamos lá ver como é que tá ficando. Porque uma... a parede, ela tá uma parte branca, né, que foi a da porta que a gente tirou e botou massa. E a outra parede, e o do lado tá verde, então não sei como é que isso vai dar certo ou não, tomara que dê. Olha, aí tinha um restinho de massa, aí a massa... Corrida. Massa corrida, água e o xadrez preto. Bota o resto aqui não, filma não, hein. Não vou te filma não. Uma parede. Ó, parede, a parte branca que eu te falei, que eu falei pra vocês, olha como é que ficou. Ficou ok, mas são três demãos, foi a primeira. Agora a parte verde... Tá, é um caos aí, vamos ver depois de três demãos como é que vai ficar. Deu tudo errado. Tudo errado. Depois do cimento queimado, gente, eu pintei tudo corrigo, eu lixei, pintei tudo de branco. E depois de tudo de branco, eu vim pintando desse cinza. Vou mostrar já o cinza pra vocês que eu escolhi. Mas mesmo assim, olha, eu sinto que ficou diferente. Olhando assim, olha, tá a mesma coisa. Moto. Mas eu tenho medo de quando eu colocar as luzes aqui, pra poder gravar alguma coisa, ficar ruim, né. Então eu vou passar mais uma demão, mais duas, não sei, eu vou vendo conforme eu acho necessário. Então tá tudo aqui assim, olha. Depois falta tirar as sujeiras daqui. E esta parede aqui... Ai, bati o cutubeu. Ela também era verde. E como eu pintei aqui de branco, pintei aqui também. Mas aqui eu resolvi deixar de branco, tá. Ó, vocês podem evitar uma zona, né. Mas a tinta que eu usei foi essa daqui. Tá. Ela é a cor cinza mesmo. Comprei essas coisinhas aqui. Isso aqui, isso aqui eu comprei no Amigão. Se eu não me engano, um foi quinze, outro foi vinte, ou os dois foram quinze, não lembro. Isso aqui acho que foi trinta. E isso aqui foi vinte e sete. Só essa folhagem aqui. Isso aqui era do negócio de bebê do Thomas. Dá até pra ver ali, ó. Tem até um leãozinho ali, né. E aí eu coloquei aqui, foi vinte e sete. Isso aqui eu comprei numa loja, aqui nos lados Teles, que é... Que vende plantas artificiais, né. Recentemente também eu recebi aqui em casa essa ring light. E essa daqui, olha. Essa daqui. Que tem que me ajudado muito. Eu já tenho essa daqui também, ó. Então agora eu tenho duas ring lights. Agora a iluminação melhorou. Então eu resolvi ter um cenáriozinho pra poder investir, né. Fazer coisas novas lá no Instagram. E tal. Aí eu coloquei esse negócio meu, que era daqui antigamente. Eu vou dar uma ajeitada nisso aqui. Olha que ficou mal feito. Depois eu vou dar essa ajeitada ali. Eu fiz o favor de esbarrar ali. Aí saiu um pedaço de tinta com o reboco e tudo. Eu vou pintar de novo. Mas por enquanto tá assim. Então agora eu tenho esse cantinho aqui pra gente poder fazer gravações. Vou lá, gente. Depois eu volto e a gente continua conversando. Gente, olha. Minha primeira bolsa da Zara. A rosa que vocês viram era da Frazão. Essa daqui que é a minha. Então é um tonzinho de bege. E a Sally comprou pra mim. Ai, obrigada, Sally. Ela comprou aqui, olha. Pelo que eu entendi, é um tamanho M, né? É a média? Ou é a pequena? Eu não sei. Com essa ferragem aqui na alça. Pesada, hein? Alça pesada. Ah, famosinha a bolsa da Zara, né? Aí vem aqui escrito Zara. Pequena, pensei que ela fosse maior por dentro. Mas enfim. Essa é a famosa bolsa de Zara. Dona Zara. Ó, vamos ver aqui. Ah, gostei. Combina comigo, porque é dourado. E a Sally... Eu sempre posto de livros, né? Eu gosto muito de ler. Vocês já sabem. A Marcele... Vou deixar o Instagram da Sally aqui pra vocês poderem conhecer. A Sally é muito gente boa. E aí... Caiu o livro. Calma, deixa eu voltar a linha de raciocínio. Um tempo atrás eu estava conversando com a Sally sobre oratória. Porque eu acho que ela fala muito bem. Eu pensei se ela tinha feito curso de oratória. Ela falou que não. Mas que o marido dela tinha feito. E aí eu perguntei a ela onde ele tinha feito. Se tinha sido o cara. Ela falou que ele tinha feito, mas ele conseguiu fazer gratuito. E me passou o site de onde ele tinha feito e tal. O curso é até carinho, gente. Me e pouco. Passou. E a Sally, ela compartilha do mesmo gosto meu, que é de livros. E aí ela postou um livro que ela estava lendo. Né? Lá no Instagram. E aí eu fui pesquisar sobre o livro que eu queria ler. Porque eu fiquei intrigada. Queria muito. Só que só tinha na Amazon. E eu não sou uma pessoa que comprou online. Eu gosto de comprar livros. Eu gosto de ir na livraria. Eu gosto de pegar o livro. Eu já tenho esse ritual comigo. Eu gosto de ir lá, tocar no livro, abrir, ler, pegar, enfim. E aí eu fui e falei com ela. Poxa, só vi na Amazon. Ah, você quer que eu compre pra você? Depois você me paga. Não sei o que. Não, não, não. Eu falei, quero. E aí ela comprou pra mim. E chegou. E nisso que chegou, ela falou assim. Aí eu perguntei quanto que estava o livro. Né? Eu sabia quanto estava o livro. Mas eu perguntei por quê. Como a gente mora distante, ela mora em Botafogo. Eu moro na Baixada. É muito distante. Ela sempre está aqui pela Baixada. Mas mesmo assim, né? Eu falei, quando está? Porque se ela falasse pra mim assim. Está 50 reais. Eu ia pagar os 50 reais. Porque por ela ter se disposto a comprar pra mim. Por ter trávio pra mim. Tudo isso pra mim é válido, sabe? É um preço. E aí ela pegou e falou. Não. Aí ela falou. Vou perguntar ao Bini, que é o marido dela. Aí o marido dela falou que era um presente. Porque, né? Enfim. Era um presente. E aí, aqui está o livro. Estou louca para ler. O Segredo da Prosperidade Judaica. Eu gosto muito desse tema. Desse assunto dos judeus. Eu gosto muito de aprender sobre. E aí, agora eu lembro. E aí, gente? É meu livro de fevereiro. Porque eu ainda não li o livro de fevereiro. Tentei aqui no chão, gente. Coloquei vocês na cão. Porque isso aqui eu adoro fazer. Ó. Ai, gente. É muito bom abrir livro novo. Ai, caiu. Gente, esse livro toda hora cai da minha mão. Ai, olha. Que delícia. Que delícia. Que delícia abrir um livro. Ai, gente. Não sei vocês, mas eu adoro. Ó. Nossa, ele é muito lindo. Ah, ele vai ser fácil de ler. Porque, olha. Ai, gente. Eu quero muito ler. E rabiscar, né, gente. Porque eu rabisco o livro. Eu tenho muito ciúme com o livro, gente. Eu não gosto nem de emprestar. Porque tem várias anotações que eu coloco. Eu escrevo. Eu rabisco. Né. Eu gripo muitas coisas. Uma hora depois. Ah, eu não sei. Ai, me distraí aqui lendo. Do meu livro. Gente. São nove capítulos. Eu tô no quinto já. Ou seja. Eu vou terminar esse livro antes do tempo. E aí. Mas eu tô arrumando a mensagem falando que já tá saindo do trabalho. Vou me arrumar que a gente já vai sair. Eu pensei que a gente fosse... É... De noite. Mas, enfim. Vou me arrumar. Vou me arrumar. Não vou perder a oportunidade de usar minha bolsa nova, não. Vou com essa blusa aqui. Com essa bolsa. Com uma calça jeans. Ou, sei lá. Uma calça preta. Não sei. Pronto, gente. Olha o look. Bem simplesinho, mas bem bonitinho. Calça jeans. A sandália ali que é lá da Renner. Eu comprei na Renner, no caso. A minha bolsinha nova que eu vou estrear. E é isso. Parte o shopping. Vou gastar o meu cartão presente que o Matheus me deu. E vamos ao cinema. Uh, vai me levar aonde, gato? Almoçar no local... Almoçar no lanche, já no local especial. Que local especial, gato? Especial. Você não precisa saber. Especial. Eu quero saber, gato. Ai, partiu, gente. Nosso vale day. Vale day existe? Vale day existe, né? Porque não é vale night. Porque não é night. Nosso dia de pais solteiros. Solteiros não. Pais sem filhos. Olha onde o gato me trouxe pra comer. Olha onde o gato trabalha. Ai, aqui é lindo, olha. Eu não conhecia a LL do centro, não. Muito lindinha. Tem área kits ali. Depois eu mostro. Olha que gato. Peguei uma aqui pra experimentar. Pronto, gente. Olha, eu tô num provador. Meu nariz tá vermelho. Porque a máscara tá tirando a minha base. Fica o nariz vermelho. Peguei três calças pra experimentar. Né? Tô falando a base. Vamos ver aqui, né? Porque eu tô precisando de calça. Ó. Coloquei essa mão jeans aqui. É a que eu mais tô querendo levar. Porque eu tô querendo uma calça nesse tom de jeans. Nessa lavagem. Ela tá 99, tá barata. 100 reais. E é mão jeans, né? Que eu gosto. Mas e aí? O que vocês acharam? Olhando aqui eu gosto. Isso aqui me incomoda um pouco. Mas eu gosto de usar ela lá no alto. Ó. Gosto de usar com a barra dobrada. Mas eu curti. Manda foto pro Matheus que ele quer ver. Olha. Essa é outra mão jeans. Só que aí tem rasgo aqui. No joelho. Também peguei tamanho 38. Essa daqui tá 119,90. E olha atrás. Tá mais folgadinha aqui, olha. Mais folgadinha aqui. Mas eu gostei dessa também. O que eu não queria era que tivesse esses detalhes, sabe? Porque eu queria uma coisa mais lisa. Mas eu gostei mais dessa do que da primeira. Olha. E essa foi a última que eu peguei. Essa aqui é uma wide leg, né? Aí eu coloquei com salto. E eu pensei que eu não fosse gostar. Mas aí eu gostei. E essa aqui tá 129,99. 130. Eu queria uma calça assim, diferente. Né? Achei ela bem chique. Bem rica. Ai, gente. Não sei qual das três. Não sei qual que eu vou levar. Ai, meu Deus. Eu mandei mensagem pro Matheus, o Matheus. Amor, eu gostei das três. Eu também. É ele sério mesmo. Eu gostei das três. E aí? Qual que eu vou levar? Se eu posso levar ou não? Acho que o cartão presente é 179. 180. Não dá pra levar as três. Tô eu aqui sentado. Olhando pras calças. Quero levar as três, gente. Porque eu não tô conseguindo decidir. Aí eu conversando com ele, ele gostou das três. Eu também. Aí ele falou assim. Quanto tá cada uma? Porque talvez eu pague a diferença e dê pra levar duas. Aí eu falei o preço de todas. Uma é 100, a outra é 120, a outra é 130. E aí ele gostou muito da de 130. Eu gostei da de 120. Entre a de 100, a primeira e a de 120. Eu gostei mais da de 120. Mas aí ele falou. Eu prefiro que você leve a de 100 e 130. Ele já deu essa. Como eu gostei das três. Aí eu pago a diferença. Então eu vou levar a primeira. Que é essa daqui. Aí eu não vou levar essa. Eu rasgo no joelho. E vou levar essa daqui. Eu adorei. Gente, cheguei em casa. Tirei minha maquiagem. Guardei as minhas coisas. E já ia esquecendo do vlog. Aí eu terminei de editar o vídeo. Terminei de editar não. Subi pro YouTube. Porque eu quero liberar ele na segunda-feira. Eu deixei ele já lá. E aí eu vim pegar meu livro. Que eu tinha esquecido aqui em cima. Pra eu terminar de ler. E esqueci de mostrar pra vocês as calças que eu trouxe. Eu trouxe a primeira. Que foi a que não tinha rasgo. Até guardei aqui. E a wide leg. Porque eu queria muito uma wide leg. Porque eu não tenho. E aí ela já tá na tendência há um tempo. E eu vim tentando namorar ela. Pra ver se eu ia gostar ou não. Enfim. Aí uma calça foi 100 reais. A outra foi 130. O meu cartão presente tinha 170. O Matheus pagou a diferença. Pagou 60 reais de diferença. E foi isso, gente. E o Matheus a gente discutiu na rua. Na rua não, né? Não é que discutiu. A gente se entendeu. E aí a gente veio no carro. A gente ia no cinema. E a gente veio no carro, assim, de bico. Conversando. Mas a gente não tem o costume de dormir brigado. E aí por isso que eu cheguei também. E fui desestressar, sabe? Fui. Tirei minha maquiagem. Fui colocar o vídeo pra carregar. E tudo mais. Até ele pensar, eu pensar também. E a gente conversar, né? Já conversando tá tudo certo. A gente não dorme brigado. A gente não tem esse costume. A gente tenta conversar sempre quando alguma coisa, assim, dá errado. Quando a gente tem um choque muito grande. Foi uma coisa tão idiota, gente. Tão banal. Mas enfim, né? Pra vocês verem que, às vezes, situações do dia a dia fazem a gente agir de uma forma que a gente não gosta. Que a gente não é. E tudo mais. Mas o Matheus, assim, ele é muito cabeça em relação a isso. Ele não tem dificuldade nenhuma de pedir desculpa quando ele tá errado. E eu tô inserindo isso na minha vida também. Porque eu era uma pessoa muito rancorosa. Mas aí a gente já conversou. Já tá tudo certo. A gente acertou já. E aí eu falei. Deixa eu finalizar esse vídeo. Porque eu já ia perder esse vídeo, né? Por causa de bico. Já tava querendo não postar. Enfim. Mas só deu ruim no nosso cinema. Nós não fomos ao cinema. Deixa eu mostrar pra vocês as calças que eu trouxe até aqui. A gente deu finalizar esse vídeo. Olha, eu trouxe essa Wide Leg. Tá vendo? Eu tô usando a numeração 38. Fica um pouco folgadinha. A 36 fica muito apertada. A 38 fica ideal pra mim. E a 40 já fica bem larga. Que era a que eu tava usando. Eu tava usando 40, gente. 42, 40. Ó, essa foi a 130. Que foi a da Wide Leg. E aí ela é um jeans que eu gosto. Né? E ela só tem esse rasgo aqui. Que isso aqui já me incomoda um pouco, né? Porque eu sou muito desestrabelhada. Eu tenho medo disso aqui abrir mais. Mas enfim. Vou tentar tomar o maior cuidado do mundo. E ela vem bem abertinha aqui assim, né? Nas... Atrás assim, olha. É normal. Não tem nada demais, não. Então, uma é essa. Aqui. É Wide Leg mesmo, né, gente? É, ó. Wide Leg. Vamos para a outra. E a outra é a que eu queria... Na verdade, eu fiquei muito em dúvida, né? Porque eu queria muito uma... Essa... Eu queria muito essa lavagem de jeans. Muito. Queria muito mesmo. E eu queria muito uma mão de jeans novamente. Gente, né? E essa daqui é... Trinta e oito. Né? Ela foi cem reais. Ela é a Mon. Ó. Mon jeans. E ela ficou bem justinha no meu corpo. Na verdade, eu acho que eu deveria ter pego quarenta. Mas eu gostei dela mais justinha, gente. E aqui tá aqui. O jeans. Sem nenhum tipo de... De mancha. Nenhum tipo de rasgado. Né? Bem simplisona. Eu queria uma calça simplisona. Porque a calça simplisona vai com tudo. Então, olha. Vai com tudo ela. Eu fiquei muito na dúvida daquela Mon jeans. Que tinha um rasgo no joelho. Que eu achei lindo. Mas aquele rasgo no joelho. Ele ia me causar problemas. Então, olha. Eu tô apaixonada. Eu já tive uma Mon jeans. Nesse tom aqui. Eu gostava super. E ela é linda, gente. Ó. Atrás também não tem nada demais, não. Foi isso aí. Gente. Foram essas calças. Que eu comprei hoje, né? Bom, gente. Vou finalizar o vlog aqui pra vocês. Ai, eu tô adorando vir aqui pra falar. Porque tá uma parede assim. Numa vibe que eu gosto. E vou finalizar aqui o vlog com vocês. Tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Ficou faltando eu gravar meu conteúdo hoje pro Instagram. Mas aí eu gravo amanhã. Né? Porque hoje eu resolvi sair e tudo mais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça se você gostou. Clica no gostei. Se você gosta de vlog. É que eu trago mais aqui pro canal. Não esqueça de me seguir lá no Instagram. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.